O Centro Multimeios de Espinho foi, no passado sábado, dia 4 de junho, o palco de lançamento para o novo livro de Mário Augusto, intitulado Mandem Saudades, trata-se de uma história que retrata a imigração portuguesa para o Havaí, de mais de 26 mil portugueses, que decidiram trocar a fome e a miséria pelo trabalho árduo nos campos de Cana da Sucar, durante os finais do século XIX e início do século XX. Mário Augusto, que esteve na fundação da SIC e em 2009 regressou à RTP. Não esconde a admiração por estes imigrantes, alguns dos quais teve a oportunidade de entrevistar no Havaí, para um documentário para a SIC. Contributos estes que podem agora serem lidos no livro que foi lançado. Esta apresentação contou as presenças de Vítor Silva, ator da TVI, bem como de Miguel Reis e Álvaro Monteiro, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal, respectivamente, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Vasco Alves Ribeiro. O autor terminou a tarde do lançamento do seu livro com uma breve sessão de autógrafos aos presentes.